Você acredita que fenômenos paranormais são reais? E que pessoas comuns podem acabar flagrando espíritos e fantasmas em algumas fotos do cotidiano? Eu sou Adriana Bueno, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta o vídeo e assine as notificações para não perder nada. Todos os dias tem vídeo novo por aqui. Eu vou te apresentar fenômenos paranormais pegos em fotografias. Você sabe quem foi Monet? Oscar Claude Monet foi um pintor francês bastante famoso. Ele nasceu em 1840 e morreu em 1926. Entre as suas obras impressionistas de destaque estão Mulheres no Jardim, A Ponte Japonesa e Impressão Nascer do Sol. Por causa de suas obras, diversas mostras de arte são feitas em sua homenagem. Uma delas foi feita nos Estados Unidos, no Cleveland Museum of Art. Para registrar esse momento e a interação do público com a exibição, o diretor do museu decidiu fotografar as pessoas. Depois que a exibição acabou, ele começou a ver as fotos. Uma imagem o surpreendeu. Um homem que lembrava bastante Monet foi capturado na imagem. O mais assustador dessa imagem é que não havia ninguém na parte de cima quando a foto foi tirada. Agora, imagine que você finalmente conseguiu comprar uma casa nova para você. A casa que você sempre queria. Porém, logo no primeiro dia, você descobre que terá que dividir a residência com uma companhia que não desejava. E claro, que não queria de jeito nenhum. Foi exatamente isso que aconteceu com a britânica Michelle Wind Winter. Ela havia comprado uma casa na Inglaterra e quis tirar uma foto de seu imóvel para poder mostrar para as outras pessoas. Então, logo no primeiro dia, ela sacou a câmera e registrou essa bela imagem da fachada de sua residência. Mas como você pode notar, há um elemento estranho em uma das janelas. Uma figura que não deveria estar lá. A imagem de um homem conhecido como Old Man Kent. Um homem que alguns acreditam que foi suspeito de cometer um assassinato em 1860. Mas a história não termina por aí. Apesar de no início não ter acreditado de que a imagem da foto seria a imagem de uma figura fantasmagórica, Michelle logo mudou de ideia após passar algumas semanas na casa. Ela afirmou que as luzes de sua casa piscavam sem nenhum motivo e em alguns momentos específicos e que existiam lugares que ficavam frios instantaneamente. Esses seriam sinais da presença do espírito do Old Man Kent. Saindo de uma casa, vamos diretamente para os corredores de um prédio público, também no Reino Unido. Histórias a respeito de repartições públicas amaldiçoadas e prédios públicos abandonados, infestados por espíritos e assombrações, são bastante recorrentes e fazem parte do imaginário popular. Entretanto, poucos possuem realmente registros desses acontecimentos. Nas galerias de justiça da cidade de Notcham, no Reino Unido, um homem chamado Simon Brown capturou uma imagem estranha. Como você pode ver na foto, uma figura humanoide passa pelos corredores do prédio. Porém, o detalhe está na foto de que ninguém estava no prédio além de Brown naquele dia. Ou será que tinha? A nossa próxima história aconteceu em 2012 em Wisconsin, nos Estados Unidos. Um homem chamado Chris Darwin era viciado em drogas. Um certo dia, ele teve uma overdose e quase morreu. Ele chegou a ter uma daquelas experiências de quase morte. Esse acontecimento assustou a família dele que veio visitá-lo no hospital. Alguns dias depois que ele acordou, os seus dois filhos retornaram ao hospital e decidiram tirar uma foto com o pai. Porém, essa foto tinha mais do que parecia. Se você notar bem, uma mão estranha pode ser observada sobre a perna do menino. Porém, quando a foto foi tirada, só havia quatro pessoas. A que tirou a foto e as três que aparecem na imagem. Então, de quem seria essa mão misteriosa? A resposta, ninguém sabe. A um jornal local, Chris afirmou que nunca tinha visto nada parecido em sua vida e que aquilo foi uma das coisas mais misteriosas que já aconteceu. Os seus filhos também disseram que realmente não havia mais ninguém na sala e que aquilo só poderia ser algo de outro plano. O fato é que muitas histórias assustadoras geralmente não possuem muitas testemunhas. Mas o que fazer quando uma delas possui relatos de várias pessoas que viram a mesma coisa e que ainda conseguiram registrar o momento? Tudo começou na cidade de Amityville, no estado de Nova York. Um homem chamado Ronald DeFill Jr. matou todos os membros de sua família em novembro de 1974. Ao todo, seis pessoas foram assassinadas a tiros. Quando a polícia chegou ao local, eles encontraram o pai e a mãe deitados na cama, assim como as duas irmãs e os dois irmãos de DeFill. Esse terrível crime fez com que surgisse uma lenda de que a casa onde essa família morava fosse mal assombrada. Ninguém tinha vontade de comprar a residência e as pessoas evitavam até passar em frente ao lugar quando estavam andando na rua. Entretanto, uma nova família gostou da casa e, contra todos os avisos de que o lugar possuía assombrações, decidiu ficar com ela. Só que as lendas não eram apenas lendas. Os novos proprietários começaram a presenciar fatos estranhos na casa e fenômenos inexplicáveis. Não demorou muito para eles chegarem à conclusão de que o lugar estava com espíritos dos ex-moradores. Então, os donos decidiram chamar uma equipe especializada em lidar com esse tipo de situação. Esse pessoal passou algumas noites na casa da família e conseguiu fazer alguns registros bastante incomuns. Vamos dizer assim, um deles foi a foto na qual uma criança aparecia. E essa criança era idêntica a John DeFill, um dos mortos de 1974. Já pensou em sair de férias com a família e descobrir que, na verdade, vocês tinham uma companhia a mais? Kim Davidson estava com a sua família de férias em um lago. Todos estavam se divertindo bastante, tendo um dia bem divertido. Até que decidiram tirar uma foto com todos os membros para poderem registrar esse momento de alegria para a posteridade. Eles tiraram a foto e nem perceberam algo estranho no momento. Simplesmente seguiram se divertindo. A surpresa veio quando eles chegaram em casa e decidiram ver as fotos da viagem. Na foto em que todos estão no lago, uma outra pessoa aparece no meio da família. Ao ver a imagem do que parecia ser uma menina, Kim decidiu fazer uma pesquisa histórica a respeito do lago e de possíveis mortes no local. Acontece que, em 1913, uma garotinha chamada Doreen O'Sullivan morreu afogada no mesmo lago em que a família de Kim passou as férias. E essa figura, no meio da foto, seria um fantasma ou o espírito da menina. Crianças realmente são seres especiais e diferentes. Elas são consideradas almas puras que ainda não tiveram contato com a maldade que o mundo pode oferecer. Por causa disso, muitas pessoas que acreditam em fenômenos paranormais dizem que os pequenos possuem uma probabilidade maior de ver e até interagir com os seres de outro plano. E isso teria ocorrido nessa foto aqui. Você consegue ver claramente que tem um grupo de seis adultos no centro dessa foto e uma criança mais à direita chorando bastante. Porém, se você prestar mais atenção nessa foto, você verá que existe a figura de uma outra criança no meio do amontoado de pernas dos adultos. E essa história toma ares ainda mais misteriosos quando você descobre o motivo pelo qual a criança estava chorando. As pessoas que estavam no local no momento em que a foto foi tirada disseram que a menina estava em prantos porque uma outra criança teria empurrado ela para fora do grupo de adultos e tomado seu lugar. Na hora, ninguém levou a sério as queixas da criança. Porém, quando a foto foi revelada, o susto e a incredulidade tomaram conta das pessoas. Todos juraram que a única criança na foto é a que estava chorando e o que o outro ser que aparece na imagem nunca esteve por ali. Há quem diga que as pessoas que nos amam cuidam de nós mesmo após suas mortes. Elas sempre estão ao nosso redor nos protegendo e cuidando de nossos passos. Esse foi o caso da avó de Dennis Roosevelt, em 1997. Em uma de suas últimas fotos, tiradas antes de morrer, ela aparece no gramado em frente à sua casa e logo atrás dela, uma figura de um homem, seu marido, que havia morrido há mais ou menos 13 anos. Uma família australiana que morava na cidade de Queensland teria perdido sua filha em 1945. Um ano depois da morte da jovem de 17 anos, a mãe da garota decidiu visitar a lápide da filha. Ela então deixou uma flor sob o túmulo e, em seguida, tirou uma foto do lugar para poder se lembrar do momento. Só que, para a surpresa da senhora, Andress, uma criancinha apareceu em sua foto. E essa criança não era parecida com a filha de Andress nem quando ela era jovem. Intrigada com o acontecimento, a mãe foi atrás de respostas. E, com o auxílio de um homem chamado Tony Healy, ela descobriu que a criança da foto seria, na verdade, uma das crianças que estaria enterrada ao lado de sua filha. Mas o que será que esse espírito estava fazendo no túmulo da filha de Andress? Esse é um mistério que talvez nunca será respondido. E agora eu quero saber de você, qual das histórias mais te intrigou? Você já presenciou algum fenômeno paranormal? Ou você não acredita nisso? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Eu vou ficando por aqui, mas volto em um próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.